Oi, galera, tudo bem? Sou a professora Valéria, Valéria Guiar, e nesse semestre, nesse módulo, vou estar trabalhando com vocês a disciplina de Parasitologia e Imunologia. Bem, nessa disciplina, primeiro de tudo, nós vamos aprender os dois conceitos, o de Parasitologia e o de Imunologia. Primeiro de tudo, Parasitologia é um campo da ciência que estuda o parasitismo. Imunologia é um campo da ciência que estuda o sistema imune. E por que esses dois campos da ciência estão sendo estudados na mesma disciplina? Que relação que existe entre os dois? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, Parasitismo, de uma maneira simples, que nós já aprendemos lá no Fundamental, lá no Ensino Médio, ele se trata de uma relação ecológica desarmônica, porque um indivíduo perde e o outro indivíduo ganha. Então, quando os dois não estão ganhando, quando não há trocas, ou quando um está ganhando e o outro pelo menos nem perdendo está e nem ganhando, mas ele está ali neutro, nós chamamos de harmônica. Mas quando um ganha e o outro perde, quando tem alguém perdendo, nós chamamos de desarmônica. Nesse caso, nós vamos ter aí um ser vivo que se aloja no outro para usar tudo o que ele precisa para sobreviver, desde o espaço onde ele vive, porque ele vai, nesse outro aqui, ele vai utilizar ele como um ambiente, ele vai viver lá em alguma parte do corpo dele e vai aproveitar tudo o que ele precisa para sobreviver, desde a alimentação até os gás que ele precisa para respirar, tudo ele vai aproveitar. Ele vai sugar tudo o que ele precisa do corpo desse outro ser vivo. Esse outro ser vivo, ele não consente, é uma relação não consensual. Ele entrou aqui sem pedir permissão. Só que antes dele entrar, o nosso sistema imune já tinha tentado impedir que ele entrasse. Mas muitas vezes ele até entra, só que o nosso sistema imune é tão bom, que por mais que nós tenhamos um parasita no nosso corpo, absorvendo ali nossos nutrientes, nossos compostos ali que são importantes para a nossa vida e ele está pegando tudo ali de graça sem fazer esforço nenhum, por mais que ele já esteja lá dentro fazendo isso, às vezes nosso sistema imune é tão bom que nós nem sentimos. Aí nós somos considerados assintomáticos para aquela determinada doença que aquele indivíduo poderia me causar, tá? Então, recapitulando, esse indivíduo que vai pegar todas as energias do outro é o que nós chamamos de parasita, tá? Ele é um agente patógeno, ele vai causar uma doença, tá? E nós vamos ter o indivíduo que está sendo ali, que está servindo de casa, está fornecendo alimentação para aquele parasita sem consentir, porque ele simplesmente entrou no seu corpo e ele vai acabar sugando tudo que ele precisa, sendo que esse indivíduo aqui deixou ou não, esse nós chamamos de hospedeiro. ele é a casa do parasita, tá? Então, o parasitismo é essa relação existente entre parasita e hospedeiro onde, na maioria das vezes, vai acontecer, vai fornecer sintomas a esse hospedeiro causando a ele uma doença, tá? Na maioria das vezes isso acontece, mas nós vamos ter também casos tipo de parasitismo obrigatório, onde dois seres, se eles se separarem, eles não conseguiriam sobreviver separados, né? Então, ali, um, né, está agarrado no outro e um está ali aproveitando tudo que o outro está absorvendo para sobreviver, está, né, está consumindo para sobreviver e o outro está só se aproveitando, mas eles necessitam estar juntos, tá? É um parasitismo que nós chamamos de obrigatório, mas isso nós vamos ver mais à frente. Na maioria dos casos, nós vamos ver um indivíduo que entrou no corpo do outro, esse é o parasita, esse é o hospedeiro, o parasita entra no corpo, o hospedeiro pega tudo que ele precisa para sobreviver e o hospedeiro, na maioria das vezes, vai sentir, porque ele vai estar ali ficando em desfalque, né, naquilo que também é importante para a sua vida e isso vai fazer com que ele sinta sintomas daquela doença que o parasita pode causar para ele, tá bem? Nesse caso, né, vamos voltar lá à relação. O sistema imune, ele já tentou agir para que esse agente, para que esse parasita, que é um agente patógeno, né, um agente causador de doença, nem entrasse no nosso corpo, né, ou no corpo de algum outro animal, pois o parasitismo, né, as doenças, elas não acontecem só na nossa espécie, acontecem em todas as espécies, né, até mesmo em espécies de plantas nós vamos ver casos de parasitismo. Então, o sistema imune do nosso corpo, ele tenta defender o nosso corpo desses agentes patógenos, então está aí toda a relação. Quando nós falamos de parasitismo, né, nós já lembramos de doença, né, nós lembramos de parasita, nós lembramos já de verminoses principalmente, tá, então nós já lembramos de doença. E quando nós falamos de sistema imune, nós devemos lembrar, nós vamos lembrar de defesa para essas doenças, tá? Exemplos de parasitismo. Nós vamos ter tipos de parasita que são dentro do corpo, né, eles entram, eles são invasivos mesmo, eles vão se alojar em alguma parte interna do corpo, do hospedeiro, e nós já vamos ter tipos de parasita que ficam em partes externas do corpo do hospedeiro. Esses que ficam em partes externas do corpo do hospedeiro, nós chamamos de ectoparasitas, e os que ficam em partes internas do hospedeiro, nós chamamos de endoparasitas, tá? Exemplos de endoparasitas nos seres humanos, a lombriga que se aloja, né, no intestino do ser humano. Exemplos de ectoparasitas na nossa espécie, o piolho, que se aloja na cabeça, na parte externa, mas nem por isso, né, não é por ser um ectoparasita que ele causa menos mal, né, ele também vai sugar de alguma forma algum composto ali no nosso corpo. No caso do piolho é através do sangue, né, assim como carrapato e cachorro, né, até para tirar o carrapato do cachorro é até difícil que ele está grudado ali, se aproveitando do sangue, e no sangue ele vai ter os nutrientes daquilo que aquele cachorro consumiu, assim como o piolho também, né, através do sangue vai ter os nutrientes daquilo que aquele ser humano consumiu, porque tudo que nós consumimos é absorvido pela... tudo não, né, porque uma parte não é aproveitada que vira fezes, mas aquilo que é aproveitado é absorvido pelas paredes do intestino e vai parar na circulação, bem? O nosso sistema imune, um exemplo, né, quando ele não está funcionando muito bem, é um problemão. Nós temos como um exemplo muito bom para se dar a doença da AIDS, né, causada pelo vírus HIV. Nós temos duas formas de exemplo aí. Muitas pessoas vão contrair alguns vírus e não vão manifestar a doença, né, tem pessoas que estão com o vírus HIV dentro do seu corpo por anos e nunca manifestaram a doença da AIDS. Esse é um exemplo aí de resposta imunológica boa, né, porque o sistema imune daquela pessoa conseguiu ser resistente o suficiente para ter um agente patógeno, um agente causador de doença ali dentro do corpo dela, mas que não conseguiu agir, não conseguiu manifestar os seus sintomas naquele corpo devido à resposta imunológica daquele ser vivo ali, tá? Um outro exemplo que também entra é a questão do sistema imunológico e ainda continuando, permanecendo com a mesma doença que a AIDS, é porque ela é uma doença que atinge totalmente o sistema imunológico. Então, a pessoa que contraiu essa doença, né, que está sofrendo dessa doença, na verdade, ela nem morre por conta dessa doença, né? É claro que a causa principal foi isso, mas assim, se ela foi atingida, ela está fazendo tratamento, né, ela está tomando as medicações e tal, e ela se cuida ao máximo para tentar não contrair outras doenças, ela pode prolongar bastante tempo aí sua vida aí tomando a medicação e convivendo com a doença que, infelizmente, nós ainda mantemos uma cura, né? Porque o principal foco do vírus HIV é no sistema imune, e ele atinge o sistema imune de uma maneira que vai acabar denegrindo esse sistema, vai acabar deixando ele muito frágil, então a pessoa vai estar muito suscetível a outras doenças, e doenças que talvez uma pessoa, tipo, que não tem a doença da AIDS, se recupera muito rápido, uma pessoa que tem um sistema imunológico bom, forte, uma pessoa resistente se recupera muito rápido de uma doença, talvez uma pessoa que tem a AIDS possa causar a morte dela, então por isso que está também totalmente relacionado como um exemplo, né, do sistema imune e da imunologia. Mas, na disciplina, nós vamos tratar primeiro as primeiras aulas, metade das aulas vão ser de maneira específica sobre parastrologia, mas sempre nós vamos estar citando aí o sistema imune e vice-versa, né, porque como vocês podem ver, está totalmente interligado. O sistema imune vai tratar dessa resposta, dessa defesa que o nosso corpo faz contra os agentes patógenos, e a parastrologia, né, ela está totalmente interligada, está totalmente relacionada a esses agentes patógenos causadores de doenças, tá? Mas, prosseguindo, vamos ver a parastrologia por um outro âmbito também, uma outra vertente que é importante pontuar, tá? A parastrologia, apesar, né, de tratar do estudo do parasitismo, parasitismo é uma relação de um ser vivo parasita, que se aloja um ser vivo que nós chamamos de hospedeiro, e fica ali sugando tudo que aquele ser tem de bom, até ele causar sintomas, né, que pode causar uma doença e tal, ela vai ter um ponto aí que precisa ser analisado. O parasita, ele depende totalmente do hospedeiro, o hospedeiro é a casa dele, é quem fornece o alimento dele, fornece tudo pra ele sobreviver. Então, não é interesse do parasita que o hospedeiro morra, porque se o hospedeiro morrer, ele também vai morrer, né? Então, de acordo com isso, é claro que isso não é uma mentalidade do parasita, ele não pensou nisso, né, de maneira maquiavélica ali, eu vou me aproveitar desse daqui, mas eu vou me aproveitar de uma maneira bem lenta, né, só com o que eu preciso mesmo pra eu ficar muitos anos aqui e ele não morrer. Não é isso, tá? Os agentes patógenos, os parasitas, eles não fazem reuniões, né, pra planejar essas coisas, não é bem por aí, tá? Mas com o passar dos anos, né, com o passar das gerações, com a evolução, esse sistema, né, essa relação ecológica do parasitismo foi se aprimorando nesse aspecto, né, o que nós chamamos de coevolução. Inclusive, nós vimos isso já na disciplina de genética de populações e de evolução, tá? Então, nesse mecanismo, vocês podem ver que boa parte das doenças, no geral, se foram aquelas doenças que a gente vê na história, né, que mataram muitas pessoas, né, que as pessoas morriam rapidamente, são doenças que já não existem mais, porque aquele agente patógeno, ele dependia totalmente daquele hospedeiro que ele se alojou. Então, se foi um surto, né, epidêmico, aconteceu ali e acabou matando as pessoas muito rapidamente e, de uma vez, todo mundo que adquiria acabava morrendo, vocês podem ver que é uma doença que já não existe mais, uma doença que foi erradicada naturalmente. Porque as doenças que vão perdurar, as doenças que vão durar por muitos anos, né, aí na história aí, são as doenças que, na verdade, não matam, ou os casos de mortes, elas são bem pequenas, ou demoram muito pra matar, porque elas foram evoluindo pra isso. Porque pra aquele indivíduo sobreviver, aquele indivíduo causador da doença, o agente etiológico sobreviver, ele depende totalmente daquele ser que ele se instalou. Então, assim, evolutivamente falando, né, pra evolução, vai, com a seleção natural, vai acabar, né, tendo muito mais casos de parasitismo assim, né, de que não causa uma morte rápida, que muitas vezes o parasita se aloja no hospedeiro e o hospedeiro nem sente, às vezes o sistema imune dele é bom, e às vezes o parasita, ele não acaba sugando o que ele precisa de uma maneira muito devastadora, e isso faz com que o hospedeiro seja até assintomático, nem saiba que tem aquela doença, tá, porque evolutivamente é o que vai prevalecer. A seleção natural, ela vai agir mais nesse tipo de parasitismo do que em outros que causam mortes devastadoras e super rápidas, porque essas também causam a morte do hospedeiro, né, e quando o hospedeiro causa a morte do hospedeiro, que também causa a morte do parasita, e quando isso acontece, acabou, acabou os dois, acabou aquela relação, e vai diminuindo o número da espécie, né, de parasitas. Então, nesse aspecto, nós devemos olhar também o parasitismo por essa vertente, pois nós somos biólogos e devemos olhar por todas as vertentes aí da biologia. Então, desse ponto de vista evolutivo, vocês vão perceber que as doenças parasitárias que ainda perpetuam, que ainda existem, não são doenças, né, na sua grande maioria, não são doenças que causam um grande número de mortes atualmente, vai depender muito da situação, vai depender muito do ambiente, vai depender muito da situação vulnerável daquela população. Vocês podem até perceber que casos, assim, de verminose, por exemplo, para elas causarem morte, são em regiões onde não tem condição nenhuma de saneamento básico, onde aquela população sofre de desnutrição. Então, assim, vai ter vários problemas, porque o sistema imune daquela população não é nada bom, ela não tem condições, nem as condições básicas para se manter viva, que seriam as condições nutricionais, não consegue nem se alimentar com dignidade, infelizmente nós temos várias regiões do mundo ainda, né, nos locais do Brasil, que é assim, infelizmente, e também as condições do ambiente que aquelas pessoas vivem, são totalmente propícias para que elas acabem, né, adquirindo esses parasitas, pois eles vão vir geralmente através de vetores, né, ou de situações ali ambientais que não, que são consideradas atualmente até mesmo desumanas, né. Nós vemos aí muitos casos de verminose, por exemplo, as pessoas adquiriram porque elas não tinham nenhum banheiro, né, um banheiro simples, totalmente instalado, com uma fossa, não tinha, né, as fedes acabavam, né, os seus dejetos acabavam ali circulando pelo ambiente onde elas, onde elas circulavam ali, onde elas viviam, tá. É, em uma outra situação também, quando é uma situação de parasitismo que vem por um vetor, né, seja um caramujo, seja um tipo de artrópode, também é porque aquela pessoa estava num ambiente muito propício para atrair, né, esse tipo de animal, né, esse tipo de ser vivo que serve como vetor, serve como um veículo para trazer aquele parasita para dentro do corpo do hospedeiro. Ele seria um hospedeiro intermediário, né, o parasita, ele não desenvolve a sua fase de maturação, ele não desenvolve a sua fase sexual dentro daquele outro ser vivo. Aquele outro ser vivo, ele só está com aquele parasita ali por enquanto, mas ele vai passar para o hospedeiro final, onde aquele parasita vai terminar o seu ciclo de vida, tá. Então, nessa primeira aula, vocês vão ver conceitos importantes, né, para a parasitologia, que vão nos ajudar bastante no decorrer das próximas aulas. Nós vamos fazer várias atividades. Primeiro, um levantamento de dados para fazer, para ver, né, o que vocês lembram de parasitologia. Inclusive, não se apeguem em ficar pesquisando o que eu tenho que acertar, eu tenho que acertar, porque esse levantamento de dados, na verdade, ele é só para eu ver quais são as principais dificuldades, o que a maioria nem lembra, né, o que a maioria lembra, né, para saber no que eu devo dar um enfoque maior, tá bem? E no decorrer, lá das atividades, vocês vão ver que serão sempre atividades, assim, para tentar relembrar, atividades com situações, com casos, para ver se vocês conseguem definir, diferenciar, né, os tipos de parasitoses aí, ou até mesmo quando eu estou tratando de maneira específica de parasitologia ou quando eu estou tratando de maneira específica de imunologia. Lembrando, mais uma vez, que a parasitologia, ela trata principalmente dos agentes patógenos, né, porque trata dos parasitas e, né, na sua grande maioria, eles são causadores de doenças, são agentes patógenos. E a imunologia, ela trata da defesa que o corpo tem, o sistema imune, para esses agentes, tá? Vai ter outros vídeos linkados aqui no AVA e eu quero que vocês assistam todos, tirem suas dúvidas e façam, não deixem de fazer as atividades, tá? Para que na próxima aula nós já estejamos, assim, com essa parte, essa parte inicial de definições, de conceitos, que vocês estejam bem afiados para que a gente possa prosseguir, né, já com o conteúdo aí um pouquinho mais aprofundado. Nós vamos ver, além de vários exemplos de parasitas, nós vamos ver também exemplos de vetores, né, que seriam os seres que acabam servindo de veículo, né, como eu acabei de dizer, levando um parasita para o corpo do hospedeiro. Nós vamos também analisar casos clínicos, nós vamos ver questões de ploflaxia, né, quais são as medidas, né, para evitar, quais são as medidas que se deve tomar, né, na situação de um perigo ali de adquirir uma parasitose, né, quais são os métodos de prevenção, quais são os sintomas de uma determinada doença, né, quais são os tipos de parasitismo que nós vamos encontrar alguns tipos aí. Então, nós vamos aprender bastante coisa boa, bastante coisa que é relacionada ao nosso corpo, e isso é sempre muito bom aprender, não só para o nosso profissional, né, não só no âmbito profissional, porque nós vamos precisar disso, né, para passar isso para frente, mas também para a nossa vida mesmo, né, porque entender mais o nosso corpo nos ajuda a cuidar melhor dele, certo? Em caso de dúvidas, como sempre, não hesitem em me procurar. Se eu demorar a responder, chamem de novo, porque às vezes vai chegando muita mensagem, dessas que vai ficando para baixo, eu acabo não vendo, né, vai passando despercebido, mas chamem de novo, tá, tirem suas dúvidas, não fiquem com dúvidas em nenhuma aula, e que nós tenhamos um bom semestre e um bom módulo. Até mais!